A expectativa é pela chegada deste homem, que no domingo agrediu verbalmente a porteira do prédio onde ele mora, no Jardim Goiás, com diversos xingamentos e até insultos racistas. O caso está sendo analisado no 8º DP, no setor Pedro Ludovico. O responsável pela investigação notificou o agressor para prestar esclarecimentos, só que ele pode ser ouvido em outras delegacias ou até em casa. Se ele não comparecer, o inquérito vai ser encaminhado à revelia. Não entendo por que ele não vai comparecer. A primeira oportunidade que ele tem para se defender tecnicamente seria comparecendo. Integridade física garantida, mas se ele não comparecer, a gente vai relatar e encaminhar para o Poder Judiciário. Outras testemunhas do caso já foram ouvidas. O inquérito pode caminhar sem a participação do agressor. Neste caso, não cabe representação pela prisão por parte da polícia. O homem deve responder por ameaça e injúria racial. Não representei ao Poder Judiciário pela prisão porque a somatória das penas não caberia preventiva, não está no rol da prisão temporária. A prisão, neste caso, é muito difícil. A vítima também compareceu à delegacia hoje. Ela ainda está assustada com tudo o que aconteceu. Aquela senha não vai sair da minha cabeça tão cedo, porque ali a gente vê que ele está bem agressivo, né? Ainda bem que tem um vidro lá que separa bem, que não tem como ele chegar até mim, que ainda bem que eu estava mais segura ali dentro. Moradores do prédio testemunharam a favor dela. Estão do meu lado, estão me apoiando e minha segurança lá, o síndico garantiu, vai mudar, vai adaptar algumas coisas para que todos os porteiros, não só eu, possam ter mais segurança no local. Nós estamos dando todo o apoio. É uma excelente funcionária para a gente. Estamos em contato também com a empresa terceirizada em relação a isso. Da parte administrativa, a gente está avaliando agora as penalidades administrativas, né? Que o condomínio pode tomar contra o morador. Ela deseja que ele responda pelo que fez. Ele não me agrediu fisicamente, mas mentalmente pode ter certeza que muito.